Aqui, galerinha, a gente usa várias medidas aqui dessa magra, né? Essa capa. A gente vem com esse espaguete retrátil, né? Dá um trabalhinho, né? Não fazem sem esse ponto aqui, não tem problema. E agora o que a gente faz? Agora só. Aqui tem um controle de temperatura, né? 230 graus aqui. E aí tá bom, ele vai se ajustando também automaticamente. Beleza. Agora a gente vem e começa a brincar com o bichão. Esse aqui é parrudão, ele demora, vai demorar, mantém sempre o escoto esticado aqui, tá vendo? Aqui assim, porque se você aquecer o espaguete aqui com o escoto torto, vai ficar tudo torto. Aqui vai lá sempre o dedo que eu tô brincando aqui. Então o copinho tá pronto.